A polícia civil investiga a morte de duas crianças em Rio Preto neste domingo. O pai delas tentou se matar depois de cometer o crime. O caso chocou a região e deixou os vizinhos perplexos com a atitude do homem. Hugo Imaizumi, de 41 anos, continua internado no hospital de base de Rio Preto e o estado dele é grave. Ele está na UTI, sedado e entubado e não tem previsão de alta. Quando sair, deve ser encaminhado para o CDP de Rio Preto e vai responder por homicídio duplamente qualificado. A pena é de até 30 anos de prisão. As crianças tinham 3 e 4 anos de idade e foram encontradas na cama junto com o pai. Hugo deixou uma carta explicando por que ele teria cometido este crime. Depois de atingir os filhos, ele também tentou se matar. Os corpos foram velados e enterrados no cemitério Jardim da Paz em Rio Preto. Familiares e amigos estão inconformados com essa tragédia. Era uma família reservada, entendeu? Era bom dia, boa tarde, mas eu nunca ouvi uma discussão, nunca ouvi nada. Nada, nem as crianças chorarem, nada. Ele era um super pai, um super pai. Era uma super mãe, as crianças tinham de tudo. Era um super pai, 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 um super pai.